Aí, pessoal, acabei de chegar do mercado, né? Essas foram as minhas compras de hoje Vou desempilhar aqui Vou estar mostrando a vocês, né? Essas foram as compras do mês, certo? Graças a Deus Essas foram as caravinhas derramando Vixe Moza, eu não trouxe nada pra tu na feira Moza, eu não tô com nada Olha, quem tem marido é assim, gente Tem que agradar, né? Só o que o Matos pediu, né? O que, pessoal? Essas comprinhas, né? Água sanitária, desinfetante, polidor Refrigerante, óleo Né? Essa aqui é feira mensal, gente A pituzinha que o marido gosta de tomar A pituzinha, né, gente? Uma seleta de milho Não, um dueto De milho e ervilha O vinagre Produtos de cabelo Dois desinfetante Mais água sanitária Que é um gasto de água sanitária, gente Por causa dos animais Os animais é Perigoso Bombril Sabão em pó É botando por aqui, ó Esse é mais o material de limpeza Agora é os biscoitos É uma carestia, gente Ave Maria Sangue de Cristo tem poder Farinha de trigo Gente, eu só não lembro os preços, viu? Os preços eu não lembro Sei que o açúcar tava R$3,49 Se eu não me engano Açúcar Sal grosso O marido às vezes quer comer uma carninha no No sal grosso Né, Maria Clara? Aqui, ó Sabe o que eu tô lembrando Que a gente não botou? Não Papel higiênico Parabéns, parabéns, parabéns Eu que tenho aí, não dá Mas ela não Dá pra ir levando Não dá até a gente ter 5 litros Porque aqui é pras duas casas, gente Uma goiabada Um docinho De açúcar Eita, Maria Tu não olhou, não Ó, essa daqui Ela é ralada Eu não sei o que é ralada A sardinha não é inteira É ralada Gosto mais dela Coisada Inteira Vai virar tudo Aqui é uns biscoitinhos Wave Chocolate Quem tá me dando o pretinho Esse pretinho é muito do enxerido Gosta Gosta Ei Entendi esse interesse, né? A sicha Falho, caldo, quinoa Comprei Marataca Nela em pó Pra fazer Uma bela Duma 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 Mugunzá, né, gente? É muito em cidade conhecida como Canjica Não vai dar certo Essas crianças Lá em cima Maria Clara Vai descer um No tabefe De lá, viu? Olha como ela tá olhando Por cima do ombro Pra ele Olha Maria tá tirando aqui As compras Eu adoro azeitona Azeitona Aqui veio Canela em papo Vou botar no meu Mugunzá Bicarbonato E sódio Aqui meu Mugunzá Comim Comida nordestina Sem comer Não é comida Um sazão Comprei essas bolachinhas Clube social Comer mozão Gosta delas Viado e sal Mais biscoito Macarrão e espaguete Café Na compra de um café, gente Vinha um novo milho Aí como eu faço o bolo, né Aí veio quatro cafés Com quatro novo milho Aqui É o cuscuz colibri 100% Sem sal E 100% natural Aqui é um sal refinado Com as letras Rio Grande do Norte Ali temos miojo Dez miojo Tem mais o que aí? Ali nós temos duas cartelas de ovo É uma minha e uma de mozão Aqui nós temos Quatro quilos de ração Pra gato Certo? Ave Maria Como eu tô mimoso Em cima dessa geladeira, mãe Tô vendo a hora Eu levou um queda dali Só cair, mãe Eu sou um bebê, mãe Essa menina me botou lá em cima, mãe Ih, mãe Tu não fala de mim, não, é Ó, essa mulher De ser falsa Fica com taílase Só quer saber Deixa o menino Deixa o menino ali Certo, mãe Certo Viu? Aí, gente Mais trigo sem fermento Pra fazer Salgados E tortas Feijão 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 Tive que comprar o mais barato possível, gente Comprei ainda A Oito e cinquenta Arroz Café Extra forte Não é o meu favorito Viu, gente Mas A minha filha quis trazer Eu deixei Eu não gosto de coisa muito forte Café Me dá enxaqueca Qual que ele queria? Salsicha Um quilo de salsicha Pra cá, Clara Deixa pra cair pra cá Porque se não cair pra lá Vai quebrar os biscoitos Pronto, essas aqui Vamos pra casa do meu mozão Tem porco, boi e frango Isso que deu Tem porco, boi e frango